A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Um conhecido poeta de língua alemã do século XX, Rainer Maria Hilke, escreveu um belo poema que se intitula Buda em Glória e ele diz, centro de todos os centros, cerne de todos os cernes, amêndoa fechada em si mesma e cada vez mais doce, todo esse universo até as estrelas mais longínquas e além delas é sua carne, seu fruto. Um bilhão de estrelas afiar pela noite, brilhando tão acima de sua cabeça, mas em você está a presença que continuará a existir quando as estrelas estiverem mortas. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Um belíssimo texto que nos fala, eu penso, do sagrado, da espiritualidade, da relação íntima entre o homem e o universo, a vida. A vida de todos nós está interligada. Não há divisão, eu e mundo, eu e o outro. Fazemos parte de um todo, tudo está integrado. O sagrado permanece como um ponto de ancoragem, diz um autor que vamos apresentar hoje, nesse mar de incessantes formas e possibilidades espirituais. Querido amigo que nos ouve, estamos vivendo dias bem desafiadores, com tantos questionamentos, tantas buscas, tantos mergulhos que também se relacionam com dúvidas, inquietações, medo, aflição. Mergulhos também na busca de recursos para lidarmos com os grandes desafios da atualidade, em particular aqueles impostos pela pandemia do coronavírus. E todo aquele que, de algum modo, está trilhando os seus passos numa rota de desenvolvimento espiritual, um caminho de espiritualidade, tem se indagado sobre esses recursos. Espiritualidade é um local de encontro, é uma terra fecunda de recursos e de possibilidades criativas, é um local de onde retiramos forças e também sentido, propósito, motivação para lidarmos com tudo o que envolve a nossa condição humana e todos os desafios da vida. Eu tenho escutado muitas pessoas falando sobre os recursos espirituais da fé, da religião, da espiritualidade. Ouvimos isto dos nossos irmãos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, mesmo entre aqueles que não têm uma religião, digamos assim, institucional, institucionalizada. Todo aquele que desenvolve uma espiritualidade não religiosa no sentido tradicional, comum da palavra. Todos, de algum modo, estão refletindo sobre os caminhos espirituais, os recursos, como dissemos, essas fontes onde podemos obter esses elementos que podem sustentar a nossa fé. Então, refletindo sobre isso, amigo querido que nos ouve, eu me lembrei de um autor que pode nos ajudar nesse diálogo sobre espiritualidade, religião, enfrentamento dos desafios, das crises, recursos de fé. É um autor na área da psicologia, de fato ele tem toda uma formação acadêmica na área e há muitos anos tem se dedicado ao estudo de uma espiritualidade não vinculada a uma religião organizada. Uma religião tradicional, digamos assim. É um autor relativamente conhecido aqui no Brasil porque ele tem um livro. É um livro relativamente fácil de se adquirir. O autor se chama Além da Religião, da editora Pensamento, de São Paulo. O nome dele é David Elkins. O amigo ouvinte pode facilmente encontrar mais referências sobre ele na internet. David Elkins, com K, e se chama Além da Religião. É o título do livro. O autor tem uma história interessante porque ele é psicólogo clínico, professor de psicologia na escola de pós-graduação em educação e psicologia de uma conhecida e importante universidade nos Estados Unidos, na Califórnia. E teve duas experiências, dois mandatos, digamos assim, junto à presidência da Divisão de Psicologia Humanista da APA. É uma sigla em inglês que para nós, em português, seria Associação Americana de Psicologia, APA. Para aqueles que se dedicam ao estudo da psicologia, é uma associação muito conhecida, muito forte nos Estados Unidos, tem livros, revistas científicas, é um órgão reconhecido pelo seu trabalho e tem inúmeras divisões, digamos assim, digamos, são setores e cada um especializado numa área da psicologia. O doutor David Elkins teve dois mandatos como presidente dessa Divisão de Psicologia Humanista. E na qualidade de psicólogo clínico, escritor, professor, pesquisador, como dissemos, ele tem se dedicado, dentro de uma perspectiva de psicologia humanista, ao estudo da espiritualidade. O que é espiritualidade, numa visão acadêmica, como é que isso impacta a vida das pessoas, qual é o papel da espiritualidade na psicologia, na psicoterapia, enfim. É um trabalho bem interessante, eu convido você, amigo ouvinte, a conhecer o livro dele, eu repito, se chama Além da Religião, uma obra muito boa de se ler, eu diria que é uma obra assim, tem um sabor próprio, porque ele passeia por várias áreas do conhecimento e o foco é o estudo da alma. Na primeira parte do livro, ele contextualiza essa revolução espiritual, ele fala dos elementos de uma nova espiritualidade, fora desses quadros da religião tradicional, ele trabalha muito o conceito de alma e todos os caminhos que, uma vez trilhados, levam ao encontro da alma. Fala do sagrado, que é um conceito importante em psicologia e religião, psicologia e espiritualidade, o conceito de sagrado, que é essa dimensão misteriosa da experiência humana, como ele diz. E na parte 2 do livro, ele vai falar exatamente desses oito caminhos alternativos para o sagrado. Uma obra, não vamos aqui falar desse livro no seu sentido amplo, apenas apresentando uma visão geral, que vale a pena conhecer esse livro, mas nós queremos, querido amigo, falar um pouco sobre o conceito de espiritualidade e os elementos que constituem uma abordagem espiritual. E por que isto? Lá no início, nós falamos que estamos todos vivendo uma fase difícil, um momento desafiador, em função da pandemia, que está impactando emocionalmente, psiquicamente, economicamente, socialmente, a vida de todos nós. E, de algum modo, nós precisamos, de fato, aproveitar esse momento para desenvolvermos reflexões mais maduras sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a sociedade, os modelos sociais, econômicos, políticos, tudo precisa ser visto com muita maturidade, porque essa crise atual está colocando questões, impondo, na verdade, questões fundamentais que nos remetem a uma visão de organização do mundo e da sociedade. E, como nós, estamos lidando uns com os outros, lidando com a natureza, lidando com a sociedade como um todo. Isso é um momento de muita reflexão e de muitas ações transformadoras. E um tema que tem sido amplamente debatido e discutido hoje em dia é a religião e a espiritualidade. Cada um dentro do seu próprio caminho, mas é um tema que tem aparecido muito. Como a religião, um caminho espiritual, pode ajudar a lidar com tudo que está acontecendo. É nesse sentido, querido amigo, que nos ouve aqui no programa Café Literário que eu lembrei do David Elkins. É claro que toda abordagem é uma escolha que nós vamos fazer e é um caminho que vamos trilhar juntos. Há muitos autores que podem nos ajudar nesse sentido. O leque é muito grande. Mas eu escolhi alguém com quem eu tenho uma afinidade, que nos remete a reflexões importantes e numa perspectiva cultural, acadêmica, sólida, eu diria, para falarmos sobre, na verdade, refletirmos juntos sobre o que é espiritualidade. O doutor David Elkins, nesse sentido, há alguns anos, ele reuniu um grupo de pesquisadores para definir e descrever a espiritualidade a partir de uma perspectiva não religiosa, porque ele está dentro de uma universidade. Então, esse grupo de pesquisa definiu nove componentes da espiritualidade. E é sobre isso que nós vamos começar a falar aqui no programa. Nove componentes da espiritualidade. Qualquer abordagem espiritual possui esses nove elementos. Primeiro, ele vai definir a espiritualidade e eu vejo que esse estudo pode nos ajudar muito a clarear alguns pontos na nossa mente. Esteja você numa religião organizada ou não, mas tendo você um caminho espiritual, um caminho de espiritualidade, um caminho de fé, esse estudo pode nos ajudar a entender bem esses conceitos para nos fortalecermos. A compreensão traz, eu entendo, clareza, motivação e propósito nos enfrentamentos existenciais. Ele começa definindo a espiritualidade que vem do latim espíritos, que significa sopro de vida. E é um modo de ser e de sentir que ocorre pela tomada de consciência de uma dimensão transcendente, ele diz. Sendo caracterizado por certos valores identificáveis com relação a si mesmo, aos outros, à natureza, à vida e ao que quer que se considere o último. Espiritualidade nos remete à dimensão da profundidade, porque remete ao que há de fundamental, o sopro de vida. E quando nós estamos precisando de mais recurso, de mais motivação, quando nas nossas experiências existenciais a noite se impõe e fica difícil enxergar aquele ponto de luz, a tempestade se anuncia e cadê o raio de sol? Cadê o amanhecer? Uma concepção espiritual traz de volta, resgata a dimensão da profundidade. É o sopro de vida. É a força. Vamos chamar aqui numa linguagem religiosa. É a fé que alimenta e que sustenta. E espiritualidade é uma atitude. Primeiro é uma escolha, é uma decisão e é uma atitude diante de si. Ele deixa isso muito claro em relação ao outro, em relação à natureza, à vida e ao que quer que se considere o último ou Deus. Portanto, amigo ouvinte, espiritualidade é algo dinâmico. Se você é espírita e desenvolve a sua espiritualidade, se você é católico e desenvolve a sua espiritualidade, tenha você qualquer religião. Essa religião precisa trabalhar no seu mundo íntimo essa força que é o sopro de vida, um caminho de desenvolvimento espiritual. Porque isso vai nos levar a uma atitude diferente perante todas essas dimensões do viver. não vai nos transformar em pessoas melhores dentro do espaço religioso. Vai nos transformar em pessoas conscientes no contexto da vida. Onde quer que tenha vida, o sopro de vida, ali se faz um caminho espiritual. Ali se revelam os frutos da espiritualidade. portanto espiritualidade é uma visão, é uma reflexão, é uma decisão, é uma escolha, é acolhimento, é tudo isso. Espiritualidade não pode ser um conceito parado, estático, é sopro de vida, não é sopro de morte. Vida que se transforma, vida que nasce, que se cria, que se recria, que renasce. Isso é caminho espiritual, amigo ouvinte. E os desafios da atualidade trazem ventos fortes que abalam as nossas estruturas. A dor, o sofrimento, a morte, isso pode impactar a consciência, isso abala o estado emocional, a estrutura psíquica da pessoa, além das outras dimensões sociopolíticas, econômicas, não podemos falar de tudo ao mesmo tempo. O nosso recorte aqui se volta para os aspectos emocionais, comportamentais, e como tudo isso dialoga com o nosso caminho espiritual. Por isso, querido amigo, esse é um momento importante. E aí nós convidamos aqui literariamente falando o doutor David Elkins para dialogar conosco. estamos só começando esse diálogo. Numa outra passagem do livro, o doutor Elkins diz uma coisa muito interessante que eu já antecipo. Vivemos numa cultura que se esqueceu da alma. E aí ele vai citar um grande pensador da modernidade. A maior doença do século XX implicada em todos os nossos problemas e afligindo-nos individual e socialmente é a perda da alma. Nós precisamos rever isto. Alma, como ele diz e já comentamos e vamos repetir. espiritualidade, alma, esses conceitos nos remetem à dimensão da profundidade. Essa mesma ideia aparece em Leão Deni na obra O Grande Enigma quando ele diz homens aprendei a emergir em vós mesmos a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro e aprendereis a reconhecer-vos a conhecer o poder escondido em vós. É ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem da verdade e da justiça e é honrando essas imagens divinas rendendo-lhes um culto diário que essa consciência ainda obscura se purifica e se ilumina. Por isso é resgatar o que há de mais básico e fundamental para mantermos o propósito o sentido e a motivação é o sopro de vida que não podemos perder não merecemos abalar isto as crises chegam os problemas surgem as dificuldades se impõem os medos as dúvidas tudo isso faz parte da nossa vida o sopro de vida precisa permanecer ali nos sustentando se preferir pode chamar de fé é o sopro de vida isto é espiritualidade a religião que você escolheu para você tem que manter de forma atuante de forma explícita manifesta esse sopro de vida por isso vamos começar amigo ouvinte a falar desses nove componentes da espiritualidade esse estudo para aqueles que querem consultar o livro é o capítulo dois está lá no capítulo dois que se chama rumo a uma nova espiritualidade a edição que eu tenho mostra esse estudo na página quarenta e dois quais são os nove componentes da espiritualidade dimensão transcendente significado e propósito da vida isso vai nos permitir estabelecer alguma ponte com o que já falamos a respeito do trabalho do doutor Viktor Frankl apenas um comentário aqui entre parênteses missão na vida é o terceiro componente da espiritualidade quarto elemento o caráter sagrado da vida quinto componente valores espirituais versus materiais sexto altruísmo sétimo item idealismo oitavo consciência trágica e por último os frutos da espiritualidade nós vamos abordar cada um deles amigo ouvinte porque a espiritualidade como ele diz é uma construção pluridimensional com esses nove componentes principais então eu penso que refletir sobre isto pode nos ajudar a fundamentar ainda mais o nosso caminho espiritual é aquele terreno sólido onde nós podemos pisar com segurança porque espiritualidade combina também com compreensão eu preciso saber onde eu estou pisando é preciso refletir sobre o meu caminho espiritual ele está me tornando uma pessoa mais madura uma pessoa mais consciente eu estou mais consciente desse próprio caminho eu estou ao trilhar todas as angulações desse caminho espiritual complexo eu estou sabendo lidar com os medos com as inquietações com a dúvida porque a fé também envolve o questionamento a dúvida a incerteza são reflexões importantes até porque como ele nos ensina quando nós falamos de espiritualidade nós estamos diante de duas dimensões a vertical que implica amar a Deus ou transcendente e a dimensão horizontal que é tratar o ser humano nosso próximo com perdão compaixão justiça então quando lidamos com situações mais difíceis como no momento em humanidade nós precisamos olhar com cuidado com carinho para o nosso caminho espiritual e nós entendemos que esse estudo do doutor David Elkins pode nos ajudar por isso estamos compartilhando com você querido amigo que nos ouve um pouco dessas reflexões e eu encerro com um belíssimo poema de Calil Gibran e se quereis conhecer Deus não podeis voar acima de suas esperanças nem aviltar-vos abaixo de seu desespero e se quereis conhecer Deus não procureis transformar-vos em decifradores de enigmas olhai antes a vossa volta e encontrá-lo eis a brincar com vossos filhos e erguei os olhos para o espaço e veloeis caminhando nas nuvens estendendo seus braços no relâmpago e descendo na chuva e o vereis sorrindo nas flores e agitando as mãos nas árvores aqui nos despedimos amigo ouvinte desejando a você muita paz até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro